E aí o senhor pegou um Twitter meu, que por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira? Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte, o delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu, sinceramente, o senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos. O que leva o senhor? O senhor tem filhos. Qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia e equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho a minha vida modesta e com muito orgulho, cuidando da minha família, com orgulho e com o meu esposo e com os meus dois filhos, Gabriel, de sete anos, Mariana, que fez dois. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Porque se o senhor obedecesse ao princípio da legalidade, o senhor saberia que no artigo terceiro, inciso quatro da Constituição Federal, está expresso que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Então, toda e qualquer forma de discriminação, o senhor não é um adolescente. Então, eu não poderia deixar de me pronunciar. Senador Contarado, desculpa o desabafo, mas lamentável ler isso, lamentável. E digo para o senhor que está aí à frente, que disse que tinha orgulho de ser brasileiro, eu falo que eu tenho vergonha de ter você como brasileiro, depois disso daí. Senador Contarado, meus sentimentos aí, e conte comigo sempre na luta contra pessoas que agem com esse princípio baixo e vergonhoso. Obrigado. Obrigado. Desculpa mais uma vez estar aqui, o senhor presidente, o Marco, perdão. E obrigado pela oportunidade de estar falando, senador Renan. Eu só queria falar para vocês que é muito difícil a gente ter, e eu queria que o depoente prestasse um pouco de atenção, por gentileza, porque eu tenho todo respeito ao senhor, porque eu aprendi pelos meus pais, que eram motoristas de ônibus, que minha mãe se é menor alfabeta, que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu aprendi, senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal, há de infinito. E o senhor não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui, num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+, então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como o Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por serem idosos. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família, na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos, Deus está no meio de nós. Então, eu fico assim, eu não poderia deixar de fazer esse registro e de requerer à presidência que seja remetido cópia dessas postagens, senador Omar, à polícia legislativa, para que apure o crime de homofobia praticado por esse depoente aqui. Na certeza de que nada, não vai ser responsabilidade penal, não vai ser responsabilidade civil, não vai ser nenhuma responsabilidade iniciativa, que vai tirar a dor que o senhor me causa, que o senhor me ocasionou, o senhor nunca me viu, o senhor nunca conheceu minha família, o senhor não conhece meus filhos, mas nada te dá direito de fazer o que o senhor fez, porque essa dor é incomensurável. Não tem dinheiro que pague isso, mas eu espero, eu estou expondo mais uma vez minha família, meus filhos, meu esposo, para que outros não passam pelo que eu passei. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Contarato, só para dizer que o senhor não está sozinho, nós, senadores, estamos com você nessa luta.